Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje vou falar muitos vazamentos e novidades super interessantes mesmo A respeito do Fortnite Battle Royale, então confira o vídeo até o final É o seguinte, todo mundo sabe que os vazamentos acontecem somente quando tem uma atualização bem importante do jogo No caso, geralmente na terça ou na quarta-feira Nessa semana vai ter atualização da versão 10.40, com certeza muitas novidades vão chegar no jogo Mas é o seguinte, ontem de tarde pelo que eu entendi, teve uma pequena atualização nos mobiles E por conta dessa pequena atualização, muitos vazamentos aconteceram de itens que serão lançados no futuro do jogo Isso mesmo, os itens foram vazados antecipadamente por conta dessa pequena atualização nos mobiles Que no caso, são esses itens aqui, olhem só Começando falando pelas skins, esse pacote foi vazado, que vai conter uma skin masculina e uma skin feminina Só que um detalhe bem interessante, é que os vazamentos foram feitos pelos mobiles Ou seja, a qualidade das imagens não está tão boa assim E a gente não sabe o nome e nem a raridade dos itens Ou seja, não sabemos o preço que eles vão custar no jogo Mesmo assim, é claro, a imagem já é super importante também Como eu disse, esse pacote vai ter duas skins E além disso, um livro de desafios como dá pra ver aí na tela Possivelmente, quando você completar os desafios do pacote Você vai estar liberando esse estilo da cor vermelha das skins Que no caso, é um estilo bem bacana também Outra skin vazada É uma skin feminina, bem simples, dessa mulher Que tem basicamente uma roupa toda vermelha Um boné bem da hora também E eu achei essa skin bem bonita, apesar dela ser bem simples E outras quatro skins bem simples foram vazadas Todas elas masculinas E todas elas com a mesma roupa Que no caso, é uma camuflagem amarela, tá ligado? Tem a versão do Jonesy A versão do Moreninho A versão do Card Topete padrão E a versão 2.0 do Card Topete Como dá pra ver aí na tela Como eu disse, a gente não sabe o preço das skins Mas só olhando a imagem, dá pra ter uma noção, né? Eu acho que essas skins vão custar apenas 800 bucks cada uma Mas é claro, nada confirmado por enquanto Uma skin também foi vazada Que parece a versão 2.0 da Taxista Que no caso, é essa skin aqui Uma skin de uma mulher chinesa Também foi vazada Essa aqui eu achei bem bacana Quem gosta desse estilo de skin, né? Com certeza vai gostar dessa aqui quando for lançada E também foi vazada uma skin bem parecida Com a gente de Elite, né? Do passe de batalha Lá da terceira temporada Que no caso, é essa skin aqui Ela tem uma diferença na roupa E também no capacete Como dá pra ver a cor do capacete É vermelho E ali na parte da boca, né? Tem um detalhe bem bacana também E uma skin de um cara Também foi vazada Que no caso, é esse cara, né? Todo estiloso Com um tupete rosa Um óculos bem maneirão E como dá pra ver Ele vai ter uma picareta Que você poderá comprar Pelo que parece Junto com a skin E as últimas duas skins vazadas Possivelmente serão da raridade lendária Porque olhem só As duas são bem diferenciadas Uma delas É a skin da Lhama Exatamente Vai ter uma skin de Lhama Lançada no futuro do jogo E eu achei isso muito bacana Porque há muito tempo atrás Eu trouxe aqui no canal O vídeo de concepts Onde eu mostrei uma ideia De um usuário da comunidade Que ele fez uma skin de Lhama Muito parecida com essa Que foi vazada ontem Ou seja Mais uma skin lançada no jogo Que será inspirada Numa ideia de um usuário da comunidade Achei com certeza bem legal E a última skin vazada É a skin da Ursinha Rosa Na versão zumbi Exatamente Já temos, se não me engano 4 ou 5 versões de Ursinhas Agora vai ser lançada Uma versão zumbi dela Como dá pra ver aí na tela Ou seja Se você gosta da skin da Ursinha Você pode pegar mais uma Aí para a sua coleção também E algumas mochilas Também foram vazadas Olhem só Uma delas É essa mochila toda vermelha Camuflada Que com certeza Vai fazer parte do conjunto Daquela skin da mulher Toda vestida de vermelha Que eu mostrei antes Outra mochila pelo que parece É um escudo de uma Lhama Que claro Vai fazer parte do conjunto Da skin da Lhama E a última mochila vazada Que vai ser lançada Na loja por V-Bucks É essa mochila aqui Que vai fazer parte do conjunto Da Ursinha Zumbi Como dá pra ver na tela E também vazou Uma nova música Isso mesmo Só que o som da música Ainda não foi encontrado Nos arquivos Mesmo assim Se você gosta de músicas Fique sabendo Que uma nova música Vai ser lançada em breve Na loja pra você comprar E hoje Apenas uma da Delta Foi vazada Que no caso É essa da Delta aqui Eu achei ela bem diferenciada Bem bacana também E agora falando das picaretas Três picaretas Foram encontradas Nos arquivos Uma delas É essa picareta dupla Como dá pra ver Tem o desenho da Lhama E o desenho do Ursinho Rosa Eu achei bem fofinho Outra picareta Também é dupla Como dá pra ver Essa aqui tem o omburgão E o tomatão E a última picareta vazada É a picareta da Lhama Zumbi Que claro Vai fazer parte da skin Da Lhama Zumbi também E por fim Falando dos envelopamentos Apenas dois envelopamentos Foram vazados Um deles É esse envelopamento Da Lhama Isso mesmo Pelo jeito A Lhama vai ter praticamente O set completo Pra você comprar na loja E esse envelopamento Eu achei muito bonito Ele parece bastante Um arco-íris na arma Como dá pra ver aí na tela E tem aquele olhinho da Lhama Que eu achei bem interessante também E o outro envelopamento vazado É esse aqui Que é todo rosa Que eu achei bem bonito também Então esses são todos os itens vazados Que vão ser lançados Na loja do jogo Ao longo das próximas semanas Só que claro A atualização oficial Chega somente no Fortnite Na metade dessa semana Então assim que a atualização acontecer Podem ser que eles coloquem Dentro dos arquivos do jogo Mais informações A respeito de skins Da itens Tudo mais Ou seja Se tiver outra novidade Eu vou estar atualizando vocês Aqui no canal Ok? Mas além disso tudo Também foi vazada Uma parada super importante A respeito dos desafios Da prorrogação Isso mesmo Todo mundo sabe Que já estamos no final Da temporada X E pelo que parece Essa temporada também Vão ter desafios da prorrogação Os desafios em si Não foram vazados Mas já foram encontradas Recompensas dos desafios Da prorrogação E novamente Vai ser um novo estilo Para três skins do passe Batalha No caso São esses novos estilos aqui Então se você gosta Dessas skins do passe De batalha Fique sabendo que em breve Vai ser lançado Os desafios da prorrogação No jogo E você pode pegar um estilo novo Para cada uma delas Gratuitamente Na sua conta Mas também foi vazado Um skate Que no caso Uma mochila E um spray Que se chama Um zone wars Como dá pra ver na tela E tem muitos leakers Comentando que esses itens Vão fazer parte Dos desafios da prorrogação Também Por enquanto Não é nada confirmado Mesmo assim O skate Eu achei bem bacana Quem sabe Vai ser uma nova mochila Gratuita Para estar pegando Na conta também E se tiver outra Noidade sobre isso Eu vou trazer aqui No canal para vocês De qualquer forma Beleza E por fim Só para finalizar O assunto aqui Dos vazamentos Que ocorreram ontem Eu quero falar Das telas de cargamento Ontem foi encontrado As últimas duas telas De cargamento Dessa temporada No caso A tela da semana 9 E a tela da semana 10 E elas revelaram Interessantes Olhem só A tela de cargamento Da semana 9 É essa aqui Que mostra As duas skins Que eu acabei de falar Da ursinha Zumbi E da lhama Então possivelmente Elas serão lançadas Já na próxima semana Do jogo E além disso Elas estão no local Que não existe atualmente No mapa do jogo Pelo menos Eu não consigo reconhecer Tá ligado Quem sabe Vai ser um local Do mapa adicionado Já na próxima semana E no Fortnite E a última tela De cargamento Dessa temporada Vai ser essa imagem aqui Uma imagem super interessante Porque olhem só Eles colocaram Algumas skins Do jogo Se despedindo Do ônibus De batalha Então por conta disso Tem muita gente Já comentando Que na próxima temporada Vai ter um novo mapa Do jogo Claro por enquanto Não é nada confirmado Mesmo assim É uma tela de cargamento Super interessante E além disso Eu gostei Eu gostei de alguns detalhes Que eles colocaram Nessa imagem Como por exemplo A skin do Atemporal Ainda estar junto Com a skin da Bright Bomber Para quem não lembra Eles começaram A ficar juntos Se eu não me engano Durante a quinta temporada Ou seja Passou mais de um ano E eles continuam juntos Eu fico feliz Com essa história De amor Que tem no jogo E também ali na frente Tem a skin do Caveirão Para mim Confirmando que de fato Ele vai voltar na loja Durante o Halloween Desse ano De 2019 Também Como eu disse Não é nada confirmado Que na próxima temporada Vai ter um novo mapa Mesmo assim Deixem embaixo Nos comentários A sua teoria A respeito dessa tela De cargamento aqui E bom rapaziada Agora trocando um pouco De assunto Eu quero falar Sobre uma matéria Super interessante Que eles colocaram hoje Lá no site Do Epic Games Olhem só o que diz aqui Atualização no paramento Do Fortnite Battle Royale E aí pessoal Desde o lançamento Do Battle Royale A estratégia do paramento Nos modos base Permaneceu em grande parte Inalterada Porém Ao longo dos últimos dois anos O lake do nível De habilidade dos jogadores Cresceu consideravelmente Na arena Utilizamos a fama Para garantir Um paramento equilibrado Entre as plataformas Na atualização Da versão 10.40 Nesta semana Lançaremos uma lógica Aprimorada Ao paramento Nos modos base Do Battle Royale Para criar partidas Mais justas O que isso significa? Você terá mais chance De ser parado Com jogadores Com níveis de habilidades Semelhantes E conforme Você fica melhor no jogo Seus oponentes Ficarão também Começaremos a implementar Essa mudança Nos modos base Do Battle Royale Em todas as regiões Aos poucos Para podermos testar E monitorar O desempenho E estamos animados Com esse lançamento E continuaremos Atualizando o sistema Assim que implementarmos Essa mudança Em todas as regiões Atualizaremos vocês Para que possam Nos dar feedback Conforme forem testando Ou seja Ou seja Rapaziada Na atualização Dessa semana Eles vão fazer Uma grande mudança Nos modos padrões Que no caso É o modo solo Dupla e esquadrão Tipo assim A partir dessa semana Todos os jogadores Da sua partida Vão ter basicamente O mesmo nível De habilidade que você É como se fosse O modo arena Só que não vai ter A fama Não vai ter a pontuação Tá ligado? Tipo assim Eu acho uma mudança Bem da hora até Já que com certeza Vai ajudar bastante Aos jogadores iniciantes Do Fortnite Mas eu espero mesmo Que a galera Não perca a essência Dos modos padrões Porque tipo assim Quando você entra No modo arena É claro que a galera Foca mais no jogo Foca mais no modo competitivo Mas quando você Joga uma partida casual Você quer geralmente Brincar Dar uma zoada maior Então eu espero Que com essa mudança A galera não perca Essa essência Mesmo assim Eu acho uma mudança Bem interessante E eu quero saber As opiniões de vocês A respeito disso E no final da matéria Eles comentaram sobre bots Isso mesmo Bots vão ser lançados No jogo Na próxima temporada Olhem só o que eles colocaram aqui Na próxima temporada Adicionaremos bots ao Fortnite Eles se comportarão De maneira semelhante A jogadores reais E ajudarão a fornecer Um caminho melhor Para jogadores Aprimorarem suas habilidades Bots trabalharão em conjunto Com um novo sistema De paramento E conforme sua habilidade melhorar Você enfrentará menos bots Não incluiremos bots Em lista de partidas competitivas Este é mais um sistema Que continuaremos atualizando E aprimorando Então na próxima temporada Que já vai ser lançada Muito em breve Eles vão colocar bot no jogo Mas eu espero né Que os bots não sejam tão ruins Porque treinar com bot ruim Não vai ajudar tanto assim Mesmo assim Deixe embaixo nos comentários Se você gostou Dessa novidade também Ou não Beleza Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você gostou Dos itens vazados Se você acha que vale a pena Esperar uma skin ser lançada No futuro do jogo E também a sua opinião A respeito dessa mudança No paramento E de bots Sendo lançados No futuro do Fortnite E se você gostou do vídeo Deixa o like maroto Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para o amigo seu Que adora saber dos novos itens E também para ele ficar sabendo Dos itens Aí que farão parte Do desafio da prorrogação Que ele pode estar conseguindo Em breve itens gratuitos Aí na conta Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E aí E aí